Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, vamos falar sobre os melhores finalizadores para o cabelo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like nesse vídeo. Também se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Também ativa o sininho pra você receber todas as notificações de vídeos novos. Aqui no canal a gente posta vídeos toda semana, tá bom? E vamos lá começar! Se você não sabe o que é um finalizador, então eu vou começar explicando pra você o que ele é e o que ele faz no cabelo. O finalizador, gente, nada mais é do que um creme de pentear, só que mais potente, mais ativo. E esse finalizador, ele serve pra deixar os fios rebeldes no lugar. Também ele vai selar a cutícula do fio, retirando todo o frizz e também retirando todo o volume do cabelo. E vai trazer muito brilho pro seu cabelo. Como que você vai fazer pra poder usar o finalizador? Você vai lavar o seu cabelo normalmente, como sempre que você faz, com shampoo, com adicionador, se você quiser hidratar. Aí você vai lavar, do jeito que você achar melhor. Depois disso, você vai tirar o excesso de água do seu cabelo, pra toalha, e vai aplicar o finalizador no seu cabelo. E depois disso, você vai pentear. Evita sempre aplicar na raiz, tá? E se você usa algum finalizador de cabelo, já coloca aqui embaixo nos comentários qual finalizador que você usa. E se você tá gostando desse que você tá usando. Mas talvez você tá se perguntando, mas quando que eu devo usar o finalizador? De vez em quando? Uma vez na semana? Você deve usar o finalizador sempre. Mesmo se você não for usar secador, chapinha, mesmo assim você passa ele no seu cabelo. Porque o finalizador que é termoativado, ele protege sim o seu cabelo do secador, da chapinha. Mas também ele vai proteger o seu cabelo de vento, de sol, de poluição, de cloro, de sal. Então ele vai proteger o seu cabelo de outros agentes externos, não só secador e chapinha. Por isso, toda vez que você for procurar o finalizador, sempre procura um que seja termoativado e que tenha filtro solar na sua composição. E conforme eu sempre costumo trazer aqui nos meus vídeos, eu vou trazer os melhores finalizadores de cabelo. Uhul! O primeiro que eu vou falar com vocês é o da L'Oreal Absolute Repair, que é um creme de pentear, um leave-in, que tem 150ml e tá aparecendo aí na tela pra vocês. Esse finalizador, o leave-in, ele é perfeito, ele é maravilhoso pro cabelo. Ele não pesa, além de proteger super. O outro produto é o Alfa Paff Semidilino Diamante Iluminante. Um outro finalizador que eu indico também, esse é um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Se você puder investir, invista. É o L'Oreal Vitamino Colo Protetor Térmico Termo Colo. Esse leave-in, que tá aparecendo aí pra vocês também, ele é excelente. Ele dá reparação e força pra cabelos que estão muito danificados. E também ele ajuda a manter a integridade da cor e da fibra capilar. Ele é muito bom, esse finalizador. Outro finalizador também que eu gosto bastante é o da Amandie. Esse finalizador é maravilhoso. Também tem o finalizador da Truss, que é um pouquinho mais cara, mas também se você puder fazer o investimento, vai valer muito a pena. E da Truss, eu vou indicar dois pra vocês. Um é o Hair Protect Levin, esse que tá aparecendo aí na tela. E o outro é o da Truss também, o uso obrigatório. Esses dois produtos no cabelo são incríveis. Outro produto também que eu vou indicar pra vocês é o finalizador da Bio Extratos Umectante, que eu falei recentemente dele aqui no canal. Se vocês procurarem aqui, vocês vão achar. E o outro também, que é muito bom, é o finalizador da Bio Extratos de Jaborandi. Também já falei dele aqui no canal. Esses vídeos, eles estão completos e eu falo detalhadamente sobre tudo que eles têm. Também vou indicar pra vocês o finalizador da Forever Lease, que também é muito bom. Aqui eu tô falando alguns finalizadores por cima, pra vocês poderem ter uma noção de qual o melhor que vocês devem comprar pra vocês. E aí vocês vão observar do que o seu cabelo tá precisando mais e vão comprar. Então meninas, não esqueçam. O finalizador, ele tem que ser usado sempre nos seus cabelos. Sempre use o finalizador. Em qualquer momento, qualquer ocasião, use o finalizador. Ele é importantíssimo. Se vocês quiserem que eu traga outros finalizadores aqui pro canal, que também são ótimos, são maravilhosos. É só vocês colocarem aqui embaixo nos comentários, dizendo que querem mais opções, que eu trago aqui pro canal pra vocês. Porque se eu fosse falar todos que são bons, eu ia fazer um vídeo aqui de duas horas falando, né? Ah, e outra coisa, um detalhe muito importante. Aqui no canal, uma playlist completa falando sobre cuidados com os cabelos. Qual é a melhor maneira de você cuidar dos cabelos. Nessa playlist tem vídeo de cronograma capilar, o que que é, como você pode fazer. Tem receitas pra você fazer hidratações caseiras. Tem dicas, dicas valiosíssimas. Então eu recomendo essa playlist pra vocês assistirem. Vou deixar ela no card aqui em cima pra vocês assistirem, porque ela tá imperdível. Vai ajudar muito vocês no cuidado com o cabelo. Gente, eu espero muito ter ajudado vocês. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você tá chegando agora. Um beijo pra vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!